Eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Em nenhum algo mais Nem tinta pro meu rosto Estou bom, 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 melodia Para acompanhar nos sentios Sonhos matinais Eu não estou interessado Em nenhuma teoria Nessas coisas do oriente Romances astrais A minha alucinação É suportar o dia a dia Meu dever é experiência Com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante Uma mulher Sozinha Glutis e motocicletas Pessoas Cinzas normais Garotos dentro da noite Revolver Cheira cachorro Os humilhados no parque Com o seu jornais Carneiros, mesa, trabalho Meu corpo que cai no oitavo andar E a solidão das pessoas Nessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz dedicado E alegre Que canta e requebra É demais Gravos e espinhas no rosto Hot, hot dog Play it, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu duro dever Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor Em nossa vida Cumprindo o seu duro dever E defendendo o seu amor Em nossa vida Pois eu não estou interessado Em nenhuma antiguia Em nenhuma fantasia Em nenhum algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas 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 Me interessa mais Amém. Amém.